Vai lá comer! Come! Só come com a tua mãe, é? Vai, tá barbado, aí que é. Vai com o pardalzinho, vai aí. Pardalzinho, aí já chegou, ele viu o pardal ali, ó. Não, dá uma olhinha. Olha o pardal, tem medo do pardal? Ah, ele fica brabo, rapadão, tem medo do pardal. Estou bem escondido. E aí, experimentando o filhote. Faz um vídeo pro canal, olha. Já fiz um vídeo curto, agora estou fazendo um vídeo longo. Um baseadão. Vai, tá barbado, rapaz. Precisa da tua mãe pra comer? Vai, tá barbado, rapaz. Vamos ver. Vem cá. Vem cá. Vai, vai Vai comer que ninguém vai te fazer mal Que espetáculo Boa, boa Não vai voar Não vai voar A gente ia comer sozinho, rapaz Nem o outro O outro é maior O outro filhote Não vai voar 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 Não vai voar